Há um homem que está só, com o seu olhar tão triste O seu corpo machucado, mas o amor ainda existe Semiodor das flores, trouxe amor no coração Semeou a paz da terra, mas colheu a solidão Me chamam Jesus Me chamam Jesus Me chamam Jesus Me chamam Jesus Cada vez estava só, seus irmãos o esqueceram Muito poucos compreenderam o que ele ensinou Completou mais de mil anos, mas parece uma criança Ele deu tanta esperança Não lhe neguem seu amor Me chamam Jesus Me chamam Jesus Me chamam Jesus Me chamam Jesus Aleluia 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 Ele deu tanta esperança, não lhe neguem seu amor. Lhe chama o Jesus, lhe chama o Jesus, lhe chama o Jesus, lhe chama o Jesus. Aleluia! Aleluia!